Música Gerai muito, muito, muito Muitos por dia, minha mãe E até os meus olhos ficarem Sem uma gota de prédio Vou chorar, mas alguém Música E os outros que há na vida O que mais nos pode sofrer É sentido a partida Daquela mulher tão querida Que um dia nos deu ser É sentido a partida Daquela mulher tão querida Que um dia nos deu ser É triste perder um pai Como eu perdi o meu Mas perder a nossa mãe É perder um pedaço Da vida que ela nos deu Música Usa da minha canção Que Deus te guarde no céu Como eu te guardarei Sempre no meu coração Que Deus te guarda no céu Como eu te guardarei Sempre no meu coração Que Deus te guarda no céu Que Deus te guarda no céu